Eu queria ter você no meu coração Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Onde eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Onde eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Caminhar no seu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer O sol amanhecer Saigio a boca Eu salto Temgio Amor Amor Temgio Nam Amor 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 Amor